Vamos fazer chinelo com o Marcelo, que ele dá um... Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito bom receber o Marcelo aqui, porque tem muitos meninos que ficam assim, precisando de uma renda extra, com talento de sobra aqui, ó, na palma da mão, e assim, ah, mas artesanato não é pra mim, isso não vai me dar dinheiro. Marcelo, há quanto tempo você tá fazendo chinelos customizados? Chinelo já faz... vai pra cinco anos. E vale a pena? Com certeza, muito a pena. Deu certo? Muito certo. Tá vendo? Muito mesmo. Marcelo Lotito, quem não conhece, aliás, ele tem cada um mais lindo, você pode encomendar com ele, viu? Deixa eu passar aqui o contato do Marcelo. Se você quiser, você pode entrar no... Qual é o seu Face? É... o Face é Marcelo Lotito. Marcelo Lotito. Isso, isso. Ou, se você preferir, no WhatsApp, no 011 97680 6035. Você pode fazer suas encomendas lá, viu? Com certeza. Agora ele vai ensinar. Ah, eu achei lindo esse modelo que você trouxe pra gente. Porque transforma o chinelo numa rasteirinha e chique, diferente. Então, vamos acompanhar aqui. Bom, trouxe o passo a passo aqui, tá? Dá pra se fazer de duas formas, tá? Tem gente que não gosta de fazer colado, então acaba fazendo costurado. Dá pra fazer costurado também, tá? Eu prefiro fazer colado. Pode ver que tá bem coladinho, não sai de jeito nenhum, tá? E é mais prático. Mas quem preferir fazer costurado, também dá pra fazer, tá? Primeira coisa que eu faço é a peça na tira, antes de cortar o chinelo. Tá, agora essa peça aqui você compra pronta? Sim, ela já vem pronta. Tá, mas dá pra... Ó, você que é criativa, dá pra você mesma fazer. Dá pra fazer também. Você pode recortar o feltro no formato de triângulo e bordar o feltro todinho, olha. Com pedras, com miçangas, com os búdios, quer dizer, você vai fazendo de acordo com o que você tiver, tá? Isso, usando a criatividade, né? E fica lindo, você vê com o triângulo, gente. Tá? Fica muito legal. E borda o triângulo. Então vamos acompanhar aqui. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer a colagem, tá? Não tem muito segredo que a gente usa cola instantânea. Então eu faço aqui, eu meço primeiro, em movimentos circulares, eu vou passando a colinha aqui, tá? Toma muito cuidado pra ela não escorrer, porque senão acaba manchando a peça. Tá. Tá? Aqui você encaixou aqui. Pode usar o apregador, tá? Pra poder segurar e dar mais tempo de colagem da peça, né? Eu, mas mesmo assim, ó, só segurando aqui com a mão, ele já tá coladinho, ó. Tá jovem. Tá vendo? Então, eu acho muito mais prático com a cola, mas como eu já disse, tem gente que prefere... Prefere costurar. Sempre em movimentos circulares, pra não acumular cola. Ó. Tá vendo? É muito prático, o feltro pega muito bem com essa cola, não tem problema de descolar, né? É muito importante, do outro lado da tira, se algum chinelo tiver o nome, tirar com o estilete, porque evita que fique aquela parte saltada aqui e a cola tem que pegar em toda a extensão da borracha, tá? Então aqui de novo, a gente vai até o finalzinho. Essa você tirou com o estilete? Eu tirei com o estilete, tá vendo? Ah, tá vendo? Aí ela fica baixinha. Isso, ela fica baixinha, ela vai ficar na mesma altura das ranhuras da tira, né? Legal. Então, aqui a gente vai fazer da mesma forma. Caso você queira costurar, a agulha é normal, uma agulha 8 de costura, tá? Linha de nylon 35 e vai fazer uma costura normal. Ok. Tá? Como se fosse numa roupa. É, tem que só, de repente, usar um protetor pro dedo, porque é uma costura mais dura. Um pouco mais dura. Você vai ter que enfiar essa agulha aí na borracha, mas não é difícil. Ah, não. Você sabe costurar, você vai costurar. Agora tem que ter um protetorzinho pra facilitar. Ou dá pra também utilizar o alicate, né? Puxando com o alicate ele fica muito mais... Fácil não é? É duro, doído no dedo. É, um pouquinho doído. É bom colocar o protetor mesmo, realmente. Bom, feito isso, a gente vai pra parte de corte do chinelo, né? E aí nós vamos usar a frisadora. A frisadora maravilhosa. Aí você vai fazer um chinelo diferenciado mesmo. Com certeza. Também, na hora de corte, do corte, você pode usar a sua criatividade. Eu faço o corte inteiro, mas pode fazer meio corte, só um detalhe, né? Aí vai dar criatividade mesmo, né? Então a gente, sem apertar o gatilho, eu encosto na borracha, tá? E depois eu aperto e vou cortando. É, tomar muito cuidado, porque assim, ah, eu não tenho prática. Então o que que você pode fazer? Ó, vai soltando o gatilho. Vai cortando e soltando o gatilho. Não precisa ir de uma vez. Ah, apertei o gatilho e vou, né? Isso, ó, não precisa de uma vez que, ó, ele vai fazer o corte perfeito do mesmo jeito. Tá vendo? Então você pode parar e voltar do mesmo lugar. Então vamos lá. Coloquei, apertei, ó. E tô indo devagar. Porque às vezes você fica muito tempo apertado e acaba queimando a borracha, né? Isso é ruim até pra colagem... Depois da tira, né? Isso, do strass. Porque ele acaba selando a borracha. Nossa, mas fica muito lindo esse chinelo, viu? Sempre se atentar também a virar sempre o chinelo, tá? Virando o chinelo e não a máquina. Então, a gente sempre trabalha virando o chinelo. A máquina fica praticamente parada. Ó, e é um chinelo bem prático de se fazer. Bom, aqui o... Vai trabalhar os dois bonitinhos, a volta completa. Isso, a volta completa, tá? Pode ver aqui que aqui eu só fiz meia lua, como a gente chama aqui, né? Ah, que também fica lindo, ó. Isso, já é diferente. Não vai até o fim, deixa aqui liso. Isso, e é o que eu falo, vai dar sua criatividade. Feito isso, a gente vai passar a cola de contato. A cola de contato serve para o strass em metro, né? Então, aqui a gente passa aqui a colinha. Passa tanto na sandália quanto no strass? Não, só precisa passar na sandália, não precisa passar no strass, tá? Vai passar essa cola, vai esperar 10 minutos, tá? Porque é o tempo que ela evapora o solvente. Feito isso, a gente vai colar o strass, tá? Eu indico colocar a tira antes de colar o strass. Tá? Por quê? Porque depois que você cola o strass e você for colocar a tira, é capaz dele cair, tá? Então, a gente coloca aqui primeiro, tá? E depois eu venho colocando o strass. Deu os 10 minutos. Nossa, fica muito bonita essa sandália, eu tô impressionada. Eu encaixo o strass aqui. Pode apertar bem, tá? Porque isso aqui vai fazer com que ele cole. Então, vai colocando. As suas sandálias tão bonitas, viu? Eu tô vendo aqui uma mais linda que a outra, de um bom gosto. Olha essa aqui pra noiva. Gente, olha que ideia, o máximo. Escreto até casada, olha lá. É o máximo essa, linda, né? É, é fantástica. Tô boa de ver suas sandálias. Obrigado. Olha esse trabalho aqui em cima. Que isso, gente? Que lindo, que arraso. É isso aí. E tá pronta. Tá pronto. Tá uma rasteirinha. Uma rasteirinha prontinha. Fantástico, gente. Que ideia. Você tá vendo? Você não precisa de muito. Você precisa só das dicas, das aulas e de uma máquina frisadora como essa daqui. Verdade, com certeza. Aí vai mudar de vida. Anotou o WhatsApp dele? Você pode fazer suas encomendas? 011 97680 6035. Meus parabéns. Obrigada. Lindíssimas as suas sandálias. Trabalho realmente maravilhoso.